Olha o que chegou pra mim Lalalalalalalalalala Seis jovens mais uma Caixa da Nerd ao Cubo Senhores está aqui A do mês de não sei A gente vai ver agora, não sei qual que é a caixa Não sei nada, ela está aqui Lacrada e a gente vai abrir E vocês vão ver junto de mim, e lembrando Se você quer assinar Nerd ao Cubo, o link está aí No topo da descrição, tem assinaturas Limitadas, se não me engano todo mês eles estão Abrindo novas vagas, então siga ele nas redes sociais Pra ficar de olho, pra você poder também assinar Vocês vão ver ela primeiro do que eu É 3, é 2, é 1 Xaala, jovens O que tem aí? O manual, como sempre Spoiler ao Cubo Essa é a box número 10 A box do combate Né, jovens Então aqui, já começamos com uma Propaganda do Street Fighter Street Fighter No Bom Combate Da cara, o Fugir faz parte da luta O que não faz parte da luta é ficar paralisado de medo A hora da decisão chegou Torna-se membro do mundo Nerd ao Cubo Em frente aos obstáculos É nóis, vamos aí Então aqui tem o pessoalzinho aí Que fez o unboxing, certo? Cadê eu? Aqui, Nerd ao Cubo Cadê eu? Tem o Milho Tem o Teles Geek Tem o Walkers Tem o Anderson Cadê o Batif? Aqui na revista, tio Tô chateado Tô chate Tô chate Tô chate Mas tudo bem Vamos lá A gente agora tem aqui É... Ah tá Tem a próxima promoção Que vai ser do Street Fighter Então é só você postar uma foto aí Da Nerd ao Cubo Com a sua caixa Vem um pôster da Laura Sim, essa brasileira filé Né? Que é o novo personagem do Street Fighter Ahn... Ok Por que 2016 será um ano inesquecível? Tem a lista de filmes aqui Então desde Deadpool até Star Wars Todos os filmes aqui Pra você não perder Na revista do spoiler E vamos começar então Ahn... Primeiro de tudo Tem uma HQ do Deadpool Ahn... Tem uma coisa muito legal Tem uma HQ do Deadpool Que já é bem da hora também É a... Deadpool contra a Shield Olha aí que beleza, amigo Deadpool destruindo a Shield Ter ele no Super Porsche Aqui com uma bazuca Olha aí, rapaz Então temos aqui a HQ do Deadpool Depois Leray Leray esses dias eu li Aquela que eu ganhei em Receita de Beto também Opa, tem... Nossa, tem muita coisa legal mesmo aqui, amigos Tem uma pelúcia e um bóton Mercenário tagarela Eu vou mostrar primeiro o bóton Que já é bem legal O bóton do Deadpool Olha que coisa bonita Sempre tem um bóton, né? E tem a pelúcia, jovens Que bonitinho Que bonitinho É, se eu curtir aqui, ó Ah, garoto É uma pelúcia do Deadpool, amigo Só vem, jovens É o Deadpool É, Pati Foi isso mesmo É, jovens Então vamos lá Tem mais coisa aqui Ai, eu deixei o spoiler cair no chão Então, Deadpool tá aqui Deadpool vai ficar próximo Aqui, Deadpool vai ficar por aqui Assim, ó Ó, perto do Ozob aqui, ó Fiquei dimensionar Olha aí Deadpool já vai ficar ali no cenário Beleza, então Depois, então, do bóton e da pelúcia Nós temos uma mochila oficial Caralho do Street Fighter E uma faixa de lutador Caraca Olha os caras aqui Mandaram uma mochila do Street Fighter Tá aqui Uma daquelas sacolitas, né? Bem maneira, ó É uma mesma porrada mesmo, né, queridos? Olha aí, rapaz Temos também, então, aqui A faixa, jovens É a faixa do Ryu O Ryu usa essa faixa na cabeça, né? Se não me engano E pouco me desespero Falei que eu me lembre sim, né, queridos? Eu vou até abrir aqui pra ter certeza Porque eu vou colocar A faixa para vocês E vou sair dando o Hadouken É na cabeça mesmo, ó Tá aqui a faixa do Ryu Que veio em baladinha Porque tinha show Olha, rapaz Ela tem uma Uma Um simbolozinha aqui Eu não sei o que que significa E aqui tem Street Fighter E aí, ó Uuuu Como Meu Deus A orelha dele fica pra fora A orelha dele fica pra fora, tio É assim mesmo Então eu tô pondo certinho É bem pra cima Assim, ó Eita, cuzão Eita, cuzão Uou Aí tem que ficar meio pulado assim, ó Hadouken E deixa eu ver Tem, obviamente Que tem uma camiseta, né? Ó, isso aqui Foi a embalagem que eu destruí O produto oficial Do Street Fighter, né? Que era dessa faixinha Que está aqui Que bonita Então a gente Tá com o cabelinho Ó, rapaz Que gatão E por último Temos aqui A camiseta Show Mais uma vez Eu queria agradecer O pessoal do Nerd ao Cubo Por mais essa caixa Linda, maravilhosa Vamos ver Meu Deus Meu Deus É muito boa É muito boa É uma camiseta Amigos Do Smash Bros Fight Club Aí tem a data Desde 1999 Olha que foda Eu tenho uma camiseta Do Super Smash Bros Queridos Que coisa bonita Gostei Estou muito feliz A caixa da luta Foi realmente Muito legal Jovem Deixa eu dar uma ajeitada No cabelo Pra ficar meio riu Assim, ó E é isso aí, moleque Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Mais uma vez Eu repito As redes sociais Da Nerd ao Cubo Estão aí na descrição O serviço que você paga Todo mês Você recebe uma caixa Recheada De surpresas Nerds Né? E é muito legal Porque elas são sempre Bem temáticas Então, por exemplo Vocês estão vendo Que é a caixa da luta A caixa da luta É essa aqui, ó Rodulkan Então é assim que a gente Terminou esse vídeo Muito obrigado Por terem assistido Até aqui Um beijo No poupon de direito Que está tatuado Porradaria Na Nerd ao Cubo É nóis de recado Até a próxima Valeu Rodulkan